Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar um vlog com uma menina cor-de-rosa correndo Sim, vai ter vlog de viagem, nem eu acredito Vai ser uma junção de vários dias Mas vai ficar num formato muito legal que vocês vão gostar O que foi? Estamos aqui com quem? Karen Bachini Já viajamos juntas há muitos anos atrás pra Argentina E agora estamos aqui Foi péssimo, não sei nem porque eu vi nessa Que vaca A Rê, que vocês já conhecem nos stories Minha companheira de pagode, sertanejo, balada E Maíra Medeiros Oi Brasil, eu não tô acreditando É uma viagem internacional O lab internacional, amor Vai ser muito legal A gente tá hospedada, vou mostrar pra vocês A gente alugou o AirBnB E é nesse predinho marrom E aqui é um bairro todo residencial A gente tá hospedada no Brooklyn Dessa vez Não lembro qual que é a região do Brooklyn, mas depois eu falo Elas fazem vlogão E eu fui lá A gente veio numa T-Mobile aqui perto Pra comprar o chip O chip individual de 30 dias Custa 40 dólares E eles tem um plano família Que são 5 chips Por 115 dólares A gente acabou pegando ele pra dividir entre nós Então valeu mais a pena Passamos pra pegar Wheezes Eu e a Rê tamo comendo Wheezes É no cabeça Aí agora a gente tá indo no shopping novo Que abriu, tem tipo menos de um mês Tem uma escultura lá que parece que é o empreendimento mais caro dos Estados Unidos ou de Nova York Vou pesquisar e volto com informações De repente Estávamos a caminho do shopping A gente parou na BH Foto Que a gente passou em frente Mano, tem um estúdio aqui Na verdade eles tem muitas coisas pra tipo youtuber Eles estão muito bem preparados E eles fizeram um negócio aqui, um bem bolado Surreal, vou mostrar pra vocês Ó, é essa zona aqui Então aqui eles tem microfone Tem lentes Eles tem iluminação pequenininha Eles tem estabilizador Ali tem tipo tripés E eles tem esse treco aqui montado Rê, venha ensinar aqui no nosso estúdio Mano, é um estúdio que tem o microfone O fone Tem a luz Aparece na telinha É, você faz o seu clipe E tipo, já tem aqui o computador E quanto custa? Ó, tudo isso custa 274 dólares Tá barato Claro que sem o computador, né? Ah, o computador é esse? Preço? 200 dólares É, então E a Ká tava vendo uma câmera muito da hora A câmera tá aí ainda? Cara, olha essa câmera, velho Olha o tamanhinho dela Como ela chama mesmo? Osmo Pocket Osmo Pocket Mas eu não sei ligar, Clã Então, eu acho que você só aperta o botão vermelho Já quebrei Olha que legal Aqui ela tem um mini visor E aí ela tem a câmera Que ela tem toda uma estabilidade E gente, olha o tamanho disso Quanto custa, Ká? Ah, fica muito comum o preço Nossa, Karen Eu falei pra você comprar ela Mas ela não serve muito o que você quer O áudio dela não é muito bom, né? Maíra discorda Maíra disse que Malena fez um vídeo Até bom assim, né? Tudo bom Maíra falou que a Malena fez um vídeo Que o áudio ficou bem bom O bom é que você vai comprar pra gente testar na viagem Eu vim aqui pra comprar essa luz Que ela é uma ring light pequenininha Tá vendo? Aqui tem um encaixe pro celular E ela funciona via USB O que eu achei incrível Pode ser na tomada No computador Ou num carregador portátil Tem várias intensidades de luzes É bem legal E tem cor de rosa Aqui bagulho rosa Eu comprei a rosa Que era mais barata E levei esse tripé também Esse tripé é bem famoso Ele é bem bom Esse tripé é em torno de 18 dólares E essa luz 42 dólares mais ou menos Olha, agora a gente chegou no Hudson Yards Que é um novo empreendimento imobiliário É o maior empreendimento imobiliário da história dos Estados Unidos O bagulho é gigantesco Tem essas torres brilhosas E aqui é o shopping É um shopping que inaugurou tem tipo menos de um mês assim Tem umas lojas bem legais A gente vai almoçar E vai ver loja, né? Porque é o que tem Ó, a gente já entrou pela entrada do Neymar Marcos Olha que bonito que é aqui Muito bonito Muito bonito Olha que linda essa garota rosa apaixonada Brasileiro chega no shopping e faz o quê? Vai no Shake Shack 4 andares Eu já achei todas as lojas que eu queria e vamos A Kata tá morrendo na Kate Spade Ai gente, eu comprei umas cadeiras peludas igual a Kata Top, hein? Ô, não parece o JK? Parece Já pintei Né? Muito j... Ai, perdão Nossa, excuse me Olha que lindo Olha também nessa Zara H&M Mamaki Olha essa parede Qual a explicação dessa parede? Ah, pra brincar, vai lá Ah, Fih, agora que eu me toquei Aquele tecido sequinho Uh, que da hora Que legal Gente, é uma paredona desse tecido Pra você escrever o que você quiser Ah, e o pé não dá pra fazer direito Tá vendo? Não quero brincar E agora essa parede de cachorros Cara, essa loja é muito legal É muito, muito, muito legal Olha, daqui dá pra ver O monumento, a estátua The Vessel Chama The Vessel E você pode andar Tá vendo que as pessoas estão andando no meio dele Só que você tem que comprar o ticket com antecedência E agendar o horário Você não pode chegar e tipo, ah, eu vou entrar Eita, tá uma filhinha, hein? Eita, não me gusta Eu pedi no Shake Shack um cheeseburger Eu tinha pedido cheese fries Mas a moça, acho que meu inglês é muito bom Ela lançou um french fries E eu pedi uma root beer Que é aquele refrigerante com lingô de pasta de dente Que eu adoro Tudo saiu R$13,80 Muito barato comer aqui Olha, estamos todos comendo Rê, você já provou root beer? Não, no Canadá No Canadá? Você já provou? Quer provar? Você quer provar? Eu não tenho gosto de copa-vola com essa aqui Meu, eu odeio esse negócio É maior bom É louca A gente entrou aqui na Dillans Mostra o colar Ah, é a cara da Maíra, gente Ai, deixa eu botar aqui então pra você não ver Ai, querida, eu não falei que ela era perigosa? Ela é muito Que mentirosa, louca Aí tem lip gloss Olha esse gloss que bonitinho Tem esse pequenininho Se liga, esse backbomb com sprinkles Que da hora, velho Olha isso aqui, ó Gente, tem muita coisa legal Olha que legal Tem uma loja de patinete aqui E eles estão andando de patinete Cara, ela é muito boa essa menina Acho que é Ela é bailarina É bailarina Da hora, né? Parece ser tão fácil vendo ela fazer Da hora, velho A gente veio numa loja Que eu sempre quis vir testar os produtos Que é a Orangins Eles são norte-americanos Só que os produtos vêm de vários lugares E tem alguns produtos deles muito famosos Que eu levei Vou mostrar pra vocês Eles têm uma linha completa de skin care De maquiagem Bem legal Fiz uma super compra Teve uma super promoção Sei que minha compra deu 115 dólares E ela deu um desconto que é pra 75 Ainda ganhei umas miniaturas e uma eco bag Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Que é mais famoso A Kami indicou esse Clean Sem Oil Eu amo tirar maquiagem com óleo Tipo, cara É maravilhoso Então eu levei pra testar Ele custa 29 dólares Mas o pump é avulso Eu não lembro quanto é o pump Só o pump Mas o pump Ele é avulso Eles são muito famosos Pelas máscaras Tem vários tipos de máscaras Tem até esse kitzinho Com vários E eu levei essa máscara Que ela disse que é a melhor Pra quem tem problema de cravos E pele oleosa A grandona custa 26, mas eu levei uma miniaturinha pra testar Que é tipo desse tamanhozinho E é tipo metade do preço E esse é o produto que eu vi em atrás Ele é um hidratante Tem fator de proteção solar 15 E ele adiciona cor De acordo com o seu tom de pele Ele é branco Mas quando você passa na pele Ele fica do tom da sua pele E ele meio que dá uma energizada Eles tem essa versão Fator de proteção solar 15 Que custa 39 E tem essa que também custa 39 Que é fator de proteção solar 40 A diferença é que essa fica mais mate na pele Tem um pouco mais de cobertura E essa fica mais iluminada a pele E tem um pouco menos de cobertura Olha, eu passei na minha mão E a minha mão ficou viciosa Tá vendo que ela tem um brilho? Então eu comprei esse produto Tava doida pra testar Eu falei que eu tinha pele oleosa Eu morava no Brasil Ela disse que tipo Ia dar super bem Principalmente antes da maquiagem Esse produto aqui Gente, maravilhoso Ela testou na gente Ele é um gelzinho Que tem todo um esquema pra você passar E ele relaxa Ou te dá energia Dependendo dos pontos que você passar E ele melhora a dor de cabeça Cara, é maravilhoso A gente testou e eu levei E ele não é caro Ele custa 7,50 O preço é bom Ah, e o preço da mini máscara A mini máscara Acho que é em torno de 17 dólares Que são essas daqui E aí eu ganhei essa eco bag E esse kitzinho Muito legal Gente, a gente viu o preço errado Não, você viu Eu não vi nada Eu? É, o gelzinho milagroso de dor de cabeça 14 dólares 14 dólares Mara 7,50 até era um chiclete Que tinha ali É Aham Erramo Ó, essa loja Orange James Agora vai continuar passeando Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos nascer Mano, tchau, tchau Mano, olha essa paleta da Tarte Que linda Ela custa 39 dólares Olha isso Olha isso Olha essa sombra dela de glitter Cara, eu fiquei chocada real Cara, eu fiquei chocada real Olha que maravilhosa essa paleta e esses glitters Nossa, muito, muito, muito linda Gente, olha esse blush dessa caixa A Mayra abre pra gente Demonstre Minha mão tá suja, meninas Não tem problema Ele vem aqui com carimbinho Aí você aqui, você abre Pega o produtinho, né? Peraí, Brasil Peraí que a embalagem é um pouco difícil Eu não tenho muita malemolência com coisas de maquiagem Você carimba aqui, tchuk, tchuk, tchuk E aí você faz o coração O coração E aí você espalha Ai, muito fofo Chocada 24 dólares Uma coisa que eu vim querendo comprar São essas paletas da Petty McGrath Que eu achei maravilhosas Só que elas são uma facada, velho Custa 125 dólares Eu testei algumas cores na minha mão Que eu já nem sei mais aonde estão E eu acho que eu vou levar essa aqui, ó Porque eu gostei muito dessas duas cores Bem bonita Mas bem cara também, hein? Olha o que tem aqui na Dr. Jart Gente, esses shake and shot Lembra que eu fiz vídeo gravando? Eu chamei isso aqui de bebê shake Puta, pior que a pele fica muito boa É uma máscara muito boa Custa 12 dólares E tem aquelas Tem vários produtos deles E tem aquela bem famosona Tradicional deles também Custa 12 dólares Bem legal Meu, a Drink Elephant É uma marca que tá super famosa É uma marca de skin care Ó, esse de vitamina C Ele é bem famoso Ele custa uns 30 dólares É bem carinho Esse de retinol também É bem famosinho E os produtos são mais caros Mas falam que são maravilhosos Olha que lindo Ai, que gracinha Nossa, muito fofo esse standzinho Ah, ainda tem umas coisas de Nova York Nossa, que legal Muito fofo Gente, eu vou ensinar vocês a como fazerem essa bolsa de miçangas Colores Quanto ela custa, será? 385 dólares 385? Caraca Tá muito na moda Olha, gente Desculpa invadir aqui Mas o que eu tenho pra falar É que preparem-se Talvez você nunca tenha visto a pipoca Do jeito que eu vou mostrar ela pra vocês Nesse momento Nutella Dá um sorriso, amiga Meu, olha isso Gente Não, e ela reclamando que vinha pouca Nutella Caraca Ela queria da galera Olha isso, amiga Olha aqui, olha isso Olha isso Mano, aí não E a galera, tipo, jogando a Nutella fora Porque tinha muita E ela, eu vou comer Eu vou comer Eu vou lamber Eu tenho dor de barriga, mas eu como A gente vai ver aqui Guerreira Um bala jogando fora Eu tô jogando Meu Deus Eu falei que era a pipoca? Olha se eu amo Nutella, velho Come, nenê Ficou só o pão, ó Eu tô maravil... Meu, sério, eu tô amando esse vlog Aí, ó, chegou 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 a pão Cheguei E pior que essa ela tiver dor de barriga Quem sofre é a gente Porque a gente não é dividida Não é com ela É verdade Eu que tô na porta do banheiro Vai daqui Agora a gente vai entrar na Uniclo É japonesa, né? Cara, é muito legal Eu vou mostrar pra vocês Um casaco térmico Que eu tenho daqui Que ele é caro Mas ele vale muito a pena E, ó, essa é a vitrine coloridinha Esse casaco Ele tá em promoção Aqui ele tá por R$59,90 Geralmente ele custa, acho que R$70 Ele é aquele casaco térmico E ele é bem fininho Ele cabe numa bolsinha Eu tô tentando achar a bolsinha Pra vocês verem aqui Ele cabe nessa bolsinha, ó Eu perdi minha bolsinha, gente Olha que dó E ele é muito quentinho E como ele é fininho Ele cabe por baixo de qualquer blusa Então você colocou isso Você colocou uma jaqueta jeans Cara, nem se preocupa Que você não vai passar frio O meu é o tamanho G Que tá me servindo Mas ele não fecha na frente Então eu teria que ser o GG pra mim Só pra vocês terem noção É que quando eu comprei Eu tava mais magra Mas assim, eu tô usando De boaça E cara, vale muito a pena, ó Fica assim na vitrine Ó, na vitrine Ó, nas mandelos Não, é muito linda Vale muito a pena Essa Light Down Muito boa mesmo E aqui tá em promoção ainda Ai, meu Deus Que demais Tem uma linteirinha do Minion Jura? Quero ver Não E aí? Ai, que gracinha Olha a bequinha Ai, tô pensando em amar Ai, olha esse aqui Maranã Everyday A Weekend Olha esse xadrezinho Que fofinho Aff, Maria Tô passando vontade nessa loja A gente chegou na casa aqui A gente tá hospedada na Airbnb O pessoal tava tudo lá embaixo Não entendi metade da conversa Mas eu queria mostrar pra vocês O nosso quarto Gente, é muito fofo Aqui Eu e a Rei vamos dividir essa cama Eu pus umas malas aqui Tem essa parede de tijolo linda Maíra tá aqui Com a sua pequena bagunça Pequena? Aqui eu vou mostrar pra vocês Amanhã É o quintal É bem legal Tem um Gente, olha Ai, meu Deus Chegou o holofote Gente, a Cá comprou uma luz Que vou falar pra vocês Ó, tutupão Olha que útil Olha, tutupão Eu tenho a minha própria luz É, aí tem esse espelhão aqui Ó, adorei Pra fazer looks A Cá tá nessa cama Também tutupão arrumada Dentro do armário A Cá se enfiou no armário Era pra sobrar mais espaço Pra sobrar espaço aqui E aqui Aqui estão as coisas Aí aqui tem Mano, tem muita toalha cheirosa Vocês viram como tava cheirosa a toalha? Coberta Super gostoso E olha o banheiro Ó, e aqui é o banheiro É muito fofo Esse banheiro Esses produtos aqui já estavam aqui Tipo, eles já deixaram É muito bonitinho Tem uma banheira Esses aqui são nossos E aqui, ó Tem produto que eles deixaram também Gente, é muito, muito, muito fofo Muito legal Aqui, esse é o nosso quartinho Super bem iluminado Super gostoso E aí o pessoal já tá abrindo as comprinhas E é isso aí Gente, vou encerrar o vlog Com a cara de cansada da Karen Olha a bagunça que ela fez na cama dela Vou pensar se você pode Bom, vou finalizar o vlog de hoje por aqui Amanhã tem mais Eu não sei, como é que a gente pode conversar na época da hora de youtuber gravando lá Tem uma TV Só tem youtuber gravando, gente Eu sou Renata Crião, Carol Eu não Criar canal Tcha, tcha, tcha Criar canal Tcha, tcha, tcha Criar canal Bruna, dê um zoom, por favor Ela tá vendo a unha encravada dela Que linda, linda Mas o dia de hoje vai acabar por aqui Vamos ficar por aqui, dormir cedo Amanhã tem mais Daqui nos próximos minutos Desculpa Gente, parece aqueles ursinhos que você aperta Então é isso da manhã Oi, gente Ai, que linda A gente vai começar o vlog assim do dia de hoje Karen fez uma compra gigantesca Como chama o site? Dolls Kill Dolls Amiga, mostra mais, para de dançar Caramba, deixa eu curtir Ela comprou uma caixa enorme de roupas E a gente tá vendo Nossa, amiga Eu comprado igual Me desculpa Nossa Caçada em Cristo Da hora, hein Uma sereia pink Falta só o marido Tá um pouco longe Tá um pouco longe Já passou a hora do almoço Já estamos de tarde Mas as meninas ficaram trabalhando Resolvendo mil coisas E agora a Maíra ficou Porque a Maíra tinha uns trabalhos para fazer A Manu apareceu E a Manu é irmã da Rê Tem que participar A Júnior Tem que aparecer É a irmã da blogueira E aí a gente tá indo na Urban Tem uma Urban aqui no Brooklyn A gente vai lá para esperar a Maíra para poder almoçar Chegamos aqui na Urban do Brooklyn mesmo Vou deixar o endereço para vocês Olha, ela tá bem discretinha Toda pretinha Uh, já vejo onça Gosto Olha, é daquela mochila Não é daquela mochila coreana Só que é pochete É coreana Japonesa Japonesa Sueca Sueca Não sei de onde eu tirei Irlandesa Obrigada Tem na versão agora pochete Caramba, é o rabo Puta Eu já perdi meu dinheiro todo ontem Agora vou perder a outra metade Outra metade A outra metade do meu todo Uh, 50% Gostamos A gente já chegou Já veio para a sessão do caixa Que tem um monte de acessórios de cabelo A Rê ontem no vlog Tava usando uma tiarinha, né? E eu sou doida Nas tiarinhas que a Rê usa Rê, gostei Vou levar A minha é da Frippi Ai, queria essas duas Quanto elas estão custando? 14 dólares Essa azul tá muito linda Mas eu acho que eu gosto mais da rosa A rosa tá por R$9,90 E tem scrunch, ó Vem vários scrunches Ai, que legal, velho Eu vou levar muitos scrunches Ai, isso aqui que eu gosto Meu cabelo fica tão fofinho Tem o lente Ai, esse também é São, são muito bons É, custa 12 dólares Esses chuquinhas de cabelo Ai, sempre tem essas coisinhas Tem máscaras E tem os esmaltes Os esmaltes deles são muito bons É, 3 por 10, ó Você leva 3 Ó, Rê, o esmalte é 3 por 10 A gente pode levar e dividir Ai, a Rê me mostrou Um produto que eu quero muito Como chama ali a marca, Rê? Eu nunca sei falar o nome Mário Badesco A Rê usa muito Um sprayzinho Que é esse aqui Que é pra pele sensível É, ele é de lavanda Eu vou levar ele Ele custa 7 dólares Tem de vários tipos Tem de rosa Tem de cucumber E chá verde Tem isso aqui Que eu fiquei interessada Bem legal Vou levar pra testar E recentemente A Urban lançou Uma marca de maquiagem Olha que iluminador bonito Ai, é um trio De iluminadores Eles lançaram Essa Ohai Que é uma marca Deles mesmo E olha essa embalagem E olha como ele chama Ai, esse é um creme de mão Creme de mão Ah, esse que você usou, Rê? É, Rê Pra tirar a olheira Pra tirar a olheira Ai, gente Olha essa embalagem Quanto custa esse creme de mão 10 dólares Top Esse é bem bonito Porém, né Os outros são muito escuros É, são muito escuros Nossa, aquele clarinho É bonito, né? Eu nem filmei na Urban Porque a música tava muito alta E meu, aconteceu uma desgraça Eu comprei um suco de romã E eu não fechei direito Pus na mochila Ele abriu Molhou tudo Dentro da minha mochila Molhou a minha blusa Fiquei um pouco irritada Ai a gente veio comer Num lugar aqui perto Que já são 5 da tarde A gente nem almoçou E a gente achou Esse Bear Burger E a gente procurou No mapa do Google Maps Cara, eles tem O cardápio normal De lanches Que eu vou mostrar pra vocês E eles tem Uma parte Que é 100% Vegana É muito legal Ó, esse lado É o lado vegano Que você pode montar As coisas E eles tem esse lado Que é o lado normal E o lugar é bem fofinho Também Eu sou muito A menina do It Yourself Olha só que zona E ainda filmando Chegaram nossos lanches E a rede saladinha Brugueira ela Ai, tira uma foto Do seu prato Pra postar Muito lindo Essa salada É A mana também Da de hambúrguer E eu fui no hambúrguer Que eu montei Com ovo, queijo Cheddar E peguei fritas Porque a rede Diz que ia me ajudar A comer Ah, e os refrigerantes Aqui, gente Eu sou a louca Do refrigerante São adoçados Com cana de açúcar Eu pedi o cola É bem esquisito o sabor Tipo, parece coca sem gás Mas é gostosinho Ó, essa aqui É a hamburgueria Que a gente veio Bear Burger Orgânica Tudo orgânico Aqui Muito lindo Muito lindo mesmo E agora vamos comprar Gastar dinheirinho A casa Porque ela fala toda hora Eu não posso mais Gastar dinheiro Aí fala Eu quero gastar dinheiro Na loja e tal Não, mas assim Eu fui a que menos Gastou na Urban A minha compra Foi a mais barata Depois eu mostro pra vocês No vídeo de comprinhas É, a minha deu 68 A minha deu 50 Alguma coisa Por pouco É, por pouco Olha, a gente tem que mostrar O look da nossa blogueira Que tá combinando jeans com jeans A nossa blogueira de hoje Um tênis Uma listrada Que virou tendência E combinou com o neon Que também é um ponto tendência O pézinho dela É que eu também Ficou na mãozinha aqui Arrasou Esse é o look blogueira de hoje A gente entrou na PetSmart No caminho Que é uma loja de cachorro A gente veio ver Brinquedinho Coleirinha Os dog Cheguei na parte de brinquedos Olha isso, gente É muita bolinha Os brinquedos dessa marca Kong São maravilhosos Eles valem muito a pena O Chico é uma bolinha, né? Tô pensando em levar Alguma dessas duas Essa é 11 Essa é 9 dólares Tem muitas opções Isso aqui é maravilhoso Você recheia com ração Ou comida Congela E o cachorro tem que comer Pegada aqui de dentro Isso aqui é muito bom Pro cachorro comer mais devagar É ótimo E eu vou escolher uns brinquedinhos Umas bolinhas Umas pelúcias Vou dar uma bisoiada aqui Mano Olha os lagartinhos Pequenininhos Ai, que dó, velho Eu fico morrendo de dó E tem uma cobrinha aqui, ó Ai, credo Ela custa 79 dólares Ai, meu Deus Gente, olha esses aqui Olha lá Eles estão em promoção, velho Que dó, ver animal em promoção Tipo Nossa Senhora, velho A gente entrou na Dr. Martins Porque eu quero uma bota Tradicionalzona E a loja é gigantesca Tem, tipo, muitos modelos Muitas cores A K levou algumas coisas Tem várias cores Gente, olha o tamanho Dessa loja Sério É muito lindo Olha essas duas cores Que lindas Ela foi pegar pra mim A tradicional Que é tipo essa daqui Sabe? Vou provar Eles tem vários tipos De couro também Então, deem do mais duro Até o mais maleável Eu vou provar os dois Priscila demorou 5 horas Na pet shop Agora ela tá se sentindo mal Agora eu fiz face time Pra minha irmã Devia ter se sentido mal Enquanto tava 5 horas na loja Mas eu tava preocupada Mas tudo bem Eu e Maíra Me temos um pé Vamos experimentar cotas A Pipoca tá reclamando Tá muito grande Cadê? O tamanho tá aqui, ó Essa é a 9 Eu, o 9 Ou o K8, sabe? Eu uso o E1 Ó, essa aqui é a soft Que é a mais bacia E ela tem essa textura O couro tem a textura E ele é mais molinho A Capri tá provando Essa não entra no meu pé Ah, pesquisita Casgou minha meia Gente, acabei nem filmando mais na loja Eu provei o modelo médio de dureza E a soft Que é a que a Ká usa E que ela me recomendou A dura ficou no meu pé A 8 Eu uso 36 E a soft Como ela é mais macia A 7 ficou melhor Aí eu resolvi levar a 7 Porque ela é mais macia Apesar de eu achar a dura mais bonita Mas no final o efeito é o mesmo Então eu levei E levei duas meias também Não resisti E um cadarço colorido Depois eu vou mostrar Gente, tava chovendo Eu nem filmei pra vocês Mas a gente entrou na Marshalls Um pugzinho Ai, sabe o que que vende aqui que eu gosto? Aquele treco de comer É umas nuts com chocolate Vou mostrar pra vocês Olha a Ká, beauty Aqui, mano Que ativãozinho Vou comprar isso aqui pra comer agora, gente Isso é muito bom Eu amo Só pode levar o que cabe aqui nessa cestinha Tá bom Peguei uma capinha da Kate Spade Pro celular e um peanut Quero ver se... Mas eu vou pagar agora Eu posso encher de novo? Não Cara, isso é demais Na boa Na boa Isso é demais Quanto custa? 22 24 Ah, não, tá na promoção? Vale real Vale muito A gente vem agora pro outro piso Que tem a parte de roupa feminina Travesseiros Uns travesseiros bem legais, ó E tem a parte de roupa Nossa, é bem grande Tem mais coisa de casa ali também E tem um treco ali de oncinha Que eu quero chegar Não parece ser bonito Deixa eu ver Nossa, é a minha cara É um camisetão Olha, esse aqui tá bonito também Mas muito sensual Acho que não gosto Gostei desse Que é camisetão Quanto custa? Não tem dinheiro Não tem, não tem, não tem Não tem É de graça, gente Ó, tá aqui 12,99 Aff, mais barato que o brechó Ah, né? Bonito Fiz umas compras aqui na Marjos Depois eu vou mostrar pra vocês Cara, que vale muito a pena Comprar calcinha e sutiã Eu achei umas calcinhas Bem grandonas Cintura alta Que tapa tudo E gostei E agora chegamos A menina da manhã A menina da manhã A gente vê A Renata vai me deixar Essa noite Ela vai dormir com a Manu No hotel E ela vai me deixar Gente, é de 5 minutos Até o hotel Muito longe Yes, vou ficar sozinha Ó, isso que eu queria mostrar pra vocês Essas calcinhonas Cara, isso aqui pra pôr Pra não marcar É maravilhoso Ela é muito alta Não tem costura Até pro bumbum, sabe? E ela custou E ela custou 9,99 E enxergar Mas dentro tá... É... Vamos descer esse queijo Pronto Nossa, olha o tamanho da pizza Vale, dá pra gente ter pedido a média Tranquilamente Só que parece que ela não derreteu o queijo, né? Ai, mas tá bala Olha o tamanho do prato que eu peguei pra gente comer O tamanho do pedaço da pizza Ai, meu Deus Cara, eu tô com vergonha da minha cara nesse vlog Eu tô acabada Cheia dos cremes na cara Fiquei com uma alergia Como dá pra ver que eu estou um pouco rudolf Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui então Esses foram meus dois primeiros dias aqui em Nova York Espero que vocês tenham gostado Lembrando que se você é novo por aqui Aproveita pra se inscrever no canal Divulgar pra suas amigas também Deixar o like aqui no vídeo E é isso Beijo Até mais